Música Sou uma abelha procura de flores Faço minha carga e eu reentrego Mas estou sentindo que os tempos pra cá Gosto diferente nas flores que pego Estão maltratando e pondo o veneno E lá frascou o meio, maldito eu carrego Tem vez que tonteio e tenho que parar Ajeitando a carga do galho escorrego Música Vi muitas amigas de pernas pra cima Por esses venenos que o povo aplica Até passarinho já encontrei morto E o povo não vê que a coisa se complica Querem vida boa e não fazer força Não se importando como é que nós fica Não sabe que vão comer mel com veneno Vai morrer também com tua própria isca Sou uma abelhinha muito pequenina Aqui perto do homem quase ninguém via Mas tem um juízo que nem se compara Com essas pessoas que vejo hoje em dia Estão acabando com a natureza E entre nós dois tenho mais serventia Não fosse a ganância e a tal de preguiça Com esse veneno nós nunca sofria É assim Hoje em dia ninguém quer mais trabalhar A enxada e a foice ficaram abandonadas Hoje é só no veneno Música 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 Obrigado.